A questão está no ar na rádio manifestadora. Não é o que você está falando. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 5 de setembro de 1977, Hans Schleyer é sequestrado pelo Baden-Meinhof. Seu perfil de ícone do capitalismo alemão, seus atos intransigentes como dirigente patronal durante protestos de trabalhadores da indústria, o passado nazista impune e a maneira agressiva fizeram de Hans Martin Schleyer um inimigo preferencial dos movimentos estudantis de 1968 na Alemanha e da guerrilha urbana que tomou o país no início da década seguinte. Em 5 de setembro de 1977, Schleyer foi sequestrado por um comando da Haff, fração do Exército Vermelho, também conhecida como Baden-Meinhof. Na violenta ação armada, numa rua da cidade de Colônia, três guardas-costas e um motorista foram assassinados pelos sequestradores. Em troca de sua vida, o grupo exigia a libertação dos fundadores ainda vivos da organização, Andrés Bader e Goodroom Essling, presos em 1972. O sequestro planejado pela líder da segunda geração da fração do Exército Vermelho, Brigitte Monthaupt, e executado pelos guerrilheiros Sieglinde Hoffmann, Peter Jünger Bock, Stefan Wisniewski e Will Peter Stoll, se seguiu ao assassinato de figuras importantes da elite alemã, como o procurador-geral da República, Siegfried Buback e o banqueiro Jünger Ponton, e abriu uma crise sem precedentes no governo e na sociedade alemã, acirrada ainda mais dias depois, com o sequestro do voo 181 da Lufthansa, com 90 passageiros a bordo. Era a maneira de exigir a libertação de presos, num período de aguda crise institucional, que ficou conhecido como outono alemão. Durante cinco semanas, Chileia permaneceu prisioneiro dos sequestradores, enquanto as negociações se arrastavam, sendo transportado da Alemanha para a Holanda e depois para a Bélgica. Depois de 43 dias em poder do Baden-Meinhof, o governo alemão ainda não havia cedido, e estava disposto a libertá-lo de qualquer outra maneira, através de uma caçada humana sem precedentes na história do país. Na noite de 17 de outubro, um comando antiterror conseguiu libertar os reféns do voo da Lufthansa no aeroporto de Mogadiscio, na Somália. Na manhã seguinte, os líderes do Baden-Meinhof foram encontrados mortos em sua cela, supostamente tendo cumprido um pacto de suicídio coletivo. Ao ouvir as notícias, os sequestradores de Chileia o retiraram do cativeiro e o executaram em local desconhecido entre Bruxelas e Mulhouse, na França. O corpo foi encontrado no porta-malas de um carro no dia seguinte. O comunicado da execução foi anunciado pelo Baden-Meinhof. Após 43 dias, acabamos com a existência corrupta e patética de Hans-Martin Schleyer. A luta apenas começou. Liberdade por meio da luta armada anti-imperialista. Schleyer era um empresário alemão, dirigente de importantes associações de negócios do país e presidente da Confederação de Associações de Empregadores da Alemanha. Tornou-se mundialmente célebre como um dos personagens centrais da crise que dominou a Alemanha Ocidental no segundo semestre de 77, o outono alemão. Schleyer foi adepto do nacionalsocialismo na adolescência. Após uma breve participação na juventude hitlerista, em 1933, integrou-se às SS de Adolf Hitler como segundo tenente. Em 37, filiou-se ao partido nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na frente ocidental até ser dispensado do serviço ativo. Indicado para a presidência do Corpo de Estudantes em Praga, deixou a cidade nos últimos dias da guerra, voltando para a Alemanha em 5 de abril de 1945. Ele passou três anos como prisioneiro de guerra devido à patente de oficial da SS, sendo libertado nos fins de 1948. De volta à vida civil, fez carreira como executivo na área privada. Em 1949, foi nomeado secretário da Câmara de Comércio de Baden-Baden e dois anos depois entrou para a Mercedes-Benz até chegar à diretoria, sendo cogitado para a presidência da empresa no fim dos anos 60. Acumulou importantes cargos em diversas associações comerciais e industriais, chegando à presidência da Confederação dos Empregadores e da Federação das Indústrias da Alemanha Ocidental, com grande projeção nacional. Hoje, na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.